RKA4JL Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje, nós iremos estudar sobre o processo de coagulação do sangue. Nessa figura que estamos vendo aqui ao lado, é uma representação do sangue. Mas o que é o sangue? O sangue é um líquido vermelho, viscoso, que circula nas veias e artérias, transportando nutrientes, gases e uma porção de células. O sangue é vermelho por conta da presença de uma proteína específica chamada de hemoglobina. Essa proteína, então, deixa o sangue vermelhinho, que é como nós estamos vendo aqui nessa figurinha. Podemos encontrar muitos tipos de células no sangue. Hemácias, que são as células responsáveis por transportar o oxigênio e o gás carbônico, que é essa celulazinha vermelha que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é a hemácia. Também temos outros tipos de células, como as plaquetas, que aqui nessa figurinha está representada pelas... Essa celulazinha menor aqui, também vermelha. Isso aqui é a plaqueta. Também temos as células de defesa, que aqui está sendo representada por essas células brancas. São as células de defesa. E também o plasma. O plasma é constituído por água, proteínas, hormônios, sais minerais e muitas outras substâncias. Por isso, o sangue é tão importante. Ele é composto por uma série de células, de plaquetas e o plasma, que carrega água, proteínas, hormônios, sais minerais, uma porção de coisas que é carregada para o corpo todo. E o mais importante ainda também, que é importante destacar, que as hemácias transportam o oxigênio e o gás carbônico, que são muito importantes na nossa respiração. Mas enquanto a gente se machuca, a gente faz lá um cortezinho no dedo, cai no chão e enrala o joelho, o que acontece? Bom, nessa figura aqui, essa parte mais de cima que nós estamos vendo aqui, em todas as figuras, esse pedacinho aqui é a pele da gente, tá? E esse pedacinho que nós estamos vendo aqui, que parece um tubo vermelho, é o vaso sanguíneo, tá? Então, o que acontece? Quando a gente se machuca, a gente rompe o vaso sanguíneo que estava ali pertinho da nossa pele. Então, o que a gente está vendo aqui é um rompimento do vaso sanguíneo. Quando a gente rompe o vaso sanguíneo, acontece das células que estavam passando aqui, aqui por dentro do vaso sanguíneo, elas começam a sair, tá? Por onde aconteceu a ruptura, o machucadinho lá no vaso. E a gente começa, então, a perder sangue, ocorre um sangramento ali. E aí, o nosso corpo desenvolveu uma medida muito inteligente para conter esse sangramento. Essa medida é chamada de coagulação do sangue. E como isso acontece? Aqui nós estamos vendo aquele outro tipo de célula, né? As plaquetas. As plaquetas, elas começam a se acumular onde havia rompido o vaso. Então, onde aconteceu o machucadinho aqui, as plaquetas começam a se aglomerar. Quando elas começam a se aglomerar, elas recrutam uma porção de proteínas, como o fibrinogênio, que é um tipo de proteína, e o fibrinogênio começa a se acumular junto com as plaquetas aqui nessa região onde aconteceu o machucado. Quando junta as plaquetas com a proteína do fibrinogênio, ele forma como se fosse uma redinha, tá? Uma redinha ali no seu machucado. E essa redinha vai impedir que as células consigam sair. Dessa forma, a gente consegue, então, o nosso organismo consegue reduzir bastante ou parar totalmente um sangramento, que é o que a gente estava vendo aqui. Então, nessa figura aqui, a gente está vendo todo o conteúdo do sangue vazar aqui para fora do corte, acontecendo sangramento. E depois que aconteceu o processo de coagulação, as células estão ficando retidas aqui no vaso. Então, elas conseguem seguir o caminho delas normalmente sem escapar para fora do vaso, porque aconteceu o processo de coagulação. Vamos, então, assistir essa animação para poder ficar mais claro o que está acontecendo dentro da gente. Então, vai acontecer aqui um machucadinho no dedo. Essa pessoa vai cortar o dedo dela, tá? E vai começar a vazar um pouquinho de sangue. Aí, a gente está vendo agora esse pedaço aqui, ó, é o vaso sanguíneo. E aqui foi onde aconteceu o machucado, tá vendo? As células estão saindo. Uma vez que essas células começam a sair, as plaquetas identificam onde aconteceu o machucado e elas começam a se aglomerar junto com a proteína do fibrinogênio, que é o que a gente está vendo aqui. Uma vez que ela começa a se aglomerar, ela tapa esse buraquinho e as células, então, conseguem seguir o caminho delas normalmente, né? Sem escapar para fora do machucado. Então, aqui a gente está vendo, então, a junção das plaquetas e das proteínas, né? Que é o fibrinogênio formando a rede de proteínas. E aí, ele impede, então, que essas células continuem saindo. Então, dessa maneira, o processo de coagulação consegue impedir que aconteça, que continue acontecendo sangramento ou reduzir bastante esse sangramento. Porque, às vezes, a gente faz alguns cortes bem profundos na pele, pode acontecer, né? E aí é o caso de ter que fazer um outro processo, que a gente tem que ir lá no hospital e fazer os pontinhos, mas não é o caso da nossa aula de hoje, certo? Então, aqui a gente está vendo a formação da famosa casquinha do machucado. É por isso que a gente não pode ficar tirando a casquinha do machucado, porque aquela casquinha é muito importante para acontecer o processo de recuperação daquela área que a gente machucou. Bom, e por hoje é só. Hoje nós vimos, então, os componentes do sangue, né? Vimos que o sangue é composto de plasma, que é aquele líquido que consegue transportar água, proteínas, vitaminas, sais minerais e hormônios. Vimos também que outro componente do sangue são as hemácias, que transportam oxigênio e gás carbônico. Vimos também que existem outros tipos de células também no sangue, como as células do sistema de defesa e as plaquetas. Vimos que o sangue é vermelho e viscoso, né? Ele é um líquido vermelho e viscoso que está sendo transportado nas nossas veias e artérias. E que ele é desse jeito, né? Ele é vermelho por conta de uma proteína chamada de hemoglobina. E vimos outro processo muito importante, que é a coagulação sanguínea. Vimos como acontece e também a importância desse processo. Bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau! E aí